A música A Cura, eu acho que o nome dela é muito objetivo no que ela se trata, né? Que ela fala da cura pela música. Tem muita gente que às vezes chega pra mim e fala, pô, cara, você, essa música me fez sair de um problema, sacou? Ou então, essa música chegou num momento certo, cara, sabe? E isso é muito gratificante. E eu vejo que a música realmente é uma cura, cara. Eu me curo pela música sempre, sacou? Eu sempre tô escutando música. Sei lá, eu acho que se não fosse ela, eu não sei aonde eu estaria, sacou? Mas eu acho que bem não seria. Enfim, então essa música, ela fala sobre a cura pela música. Me faça a luz, sorriso chorar. Me libertar do que há em mim, ser minha cura, minha loucura. Me traga luz pra iluminar todo o caminho que cruzar, ser uma cura ou uma loucura, onde eu passar. E cantarei, e assim serei, me disponho a ser a cura, pra mim e pra vocês. Olhares tristes, corações fartos, na rotina, no cansaço, sem qualquer cura ou loucura. Me faz sentir, pra mim inspirar e transformar o que há em mim. Em qualquer música, em notas juntas, serei feliz. E cantarei, e assim serei, me disponho a ser a cura, pra mim. E pra vocês. E pra vocês. E cantarei, e assim serei, me disponho a ser a cura, pra mim e pra vocês. E cantarei, e assim serei, me disponho a ser a cura, pra mim. Eu conhecia pelo meu amigo Matheus, né? E eu já tinha visto alguns trabalhos lá do ar e eu achei super interessante porque é feito com muito carinho. Você vê que o trabalho tem uma qualidade muito bacana e os artistas também, eles têm uma sensibilidade, sacou? E eu acho que esse tipo de trabalho é essencial pra você movimentar a cena, você mostrar pras pessoas que existem coisas legais, né? No Brasil não é só o que tá na televisão, o que tá na novela. E o que tá na novela é só isso aqui, sacou? O que tá na televisão é só isso aqui, rádio, enfim. E eu acho que esse trabalho é muito bacana, total apoio, né? A lá do ar e... Putz, gostei demais dos trabalhos aí. Gostei demais de participar, na real, né? E aí